Olá, que bom que você está aqui comigo. Meu nome é Solange, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento inteligente e podemos se dizer definitivo também. Muito bem, hoje nós vamos aprender que a nossa perda de peso não depende somente das nossas dietas, mas 80% da nossa perda de peso está relacionada com o nosso cérebro, com o que nós pensamos, como nós pensamos, e apenas 20% está relacionado com o nosso corpo. E eu gostaria de começar a falar para vocês, na nossa aulinha de hoje, uma frase que está aqui, um versículo, isso mesmo, na Bíblia. Na Bíblia, em Provérbios capítulo 23, versículo 7, fala assim, Aquilo que ele pensa em sua alma, ele é. Quer dizer, aquilo que o homem pensa em sua alma, ele é. Se você acha que você é bonito, você vai se achar bonito. Se você acha que você é feio, você vai se achar feio. Então, vamos entender um pouquinho esse processo aí. Atualmente, o conceito de que o corpo é controlável é transmitido por vários canais de informação. Aparentemente, é só fazer o que alguém recomenda. Ou alguma coisa que vende. Por exemplo, uma dieta, um tipo de atividade física, uma cirurgia, um suplemento milagroso. E você vai conseguir o corpo dos seus sonhos. Sendo o corpo material que pode controlar ou modelar, tudo é apenas uma questão de planejamento, força de vontade, disciplina e dinheiro. Não é? Não. Olha para mim. Não é. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Muito bem. O corpo, por que não é verdade? Porque o corpo é vivo. E o tempo todo, o cérebro, que é o maestro do corpo, se adapta ao meio ambiente. Ele controla tudo. As emoções, a fome e a saciedade, o equilíbrio energético. Isto é, quanto vai armazenar de gordura? E mais interessante ainda, controla o peso. Ele faz tudo isso para nos ajudar a sobreviver nesse mundo. Só que o mundo mudou. Em poucas décadas. E a biologia do nosso corpo, ele vai mais tempo aí, né? Para se desenvolver. Podemos dizer até milênios. Nossa programação instintiva foi elaborada durante milhares de anos para a realidade lá ainda do homem pré-histórico, né? Antigamente era difícil encontrar comida. E também encontrar comidas gostosas, saborosas, né? E agora nós estamos vivendo um novo contexto. Surgiu um novo contexto. Hoje você vai no mercado. Você encontra diversos tipos de alimentos. Mesmo que você more num lugar e você fale, ah, aqui quase não tem nada. Já vi muitas pessoas falando assim, ah, eu moro aqui num lugar, numa cidade e não tem nada. Tem sim. Você tem muito mais coisas do que antigamente tinha, tá? A oferta hoje, ela é abundante. E comida em todo lugar. E acima de tudo, muito mais gostosa do que era antigamente. Ao mesmo tempo, o padrão desejável hoje é ser magro. Aliás, a gordura é vista como algo feio e inaceitável. E o cérebro não foi programado para aceitar perda de peso facilmente. Aliás, nós não queremos perder nada. Nosso cérebro não quer perder nada, né? Não é de espantar que as pessoas encarem emagrecer como uma batalha. O corpo odeia restrições de perda de peso rápido. Sabendo disso, o que você pode fazer para respeitar o seu cérebro e chegar a um peso saudável e sustentável? Vamos nos aprofundar um pouco mais aqui nessa questão do cérebro e vamos descobrir. Bom, durante anos nos ensinaram que ser magro era uma simples questão de controlar o que se come. Isso mesmo. Aposto que até hoje alguém fala assim, ó, emagrecer fecha a boca. Isso é, quanto comemos e quanto gastamos energia determina o nosso peso. Não é isso? Eu sou nutricionista e eu já ensinei isso para os meus pacientes. Em 2007, um artigo escrito por pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, sobre o controle hormonal do apetite, chamou muita atenção, porque deixou claro que a determinação do peso é um processo bastante complexo, e regulado centralmente pelo cérebro. Não só o estômago nem o metabolismo que define nossa massa corporal, mas o cérebro. É? Pois é. Olha o estudo. Não é o nosso estômago nem o nosso metabolismo. Ah, tem que acelerar o metabolismo. Em 2015, um estudo publicado na renomada revista científica Natureing, identificou 56 novos genes associados à obesidade, e mostrou que eles eram principalmente expressados no sistema nervoso central, no centro do apetite. Isso aponta para uma mudança de paradigma na compreensão da questão de peso. A pergunta não é mais por que engordamos, mas por que não paramos de comer? A obesidade passa a ser vista como uma condição neurocomportamental, e não somente endócrina. Em outras palavras, como comemos é tão importante quanto o que comemos. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o cérebro, né? Vamos entender o que nós podemos entender e o que nós podemos aprender, né? Então, vamos entender o que podemos e o que não podemos esperar do nosso cérebro. E essa semana, eu quero trabalhar isso com vocês. Eu quero trabalhar como se dá aprendizagem. Eu quero trabalhar como funciona o nosso cérebro. Nós temos o nosso cérebro de visões, né? Nele, nós temos a parte racional, a parte emocional, né? O nosso reptiliano, que é a parte emocional. E eu vou estar explicando para vocês um pouquinho. Ah, Solange, mas passa uma dieta. Não. Dieta, você pega na internet. Eu vou falar também sobre o perigo das dietas, tá? E no final, nós vamos estar fazendo uma sessão. Sessão zero, que eu chamo de sessão zero. Nós vamos fazer uma sessão de coach com você. E você vai entender ainda melhor o que é isso, como é trabalhar o seu cérebro para a perda de peso. Porque você aprendeu a comer. Como foi que você aprendeu a comer? Olha só. Como nós aprendemos? Nós primeiro pensamos. Depois sentimos. Depois temos um comportamento que pode se transformar num hábito. Você pensou, ou digamos assim, quando você era criança, você chorou, porque você estava com fome e você chorou. Era sua forma de pensar e de se expressar. Essa emoção, esse choro, conduzia a sua mãe a te dar comida, porque ela pensava que era fome. E aí, agora, você sabe que quando você chorar, você vai ter um alento, um consolo, um conforto à comida. Então, gerou um comportamento que acabou gerando um hábito. É assim que nós aprendemos. É assim que nós agimos. Quando você está triste, você come. Quando você está alegre, você come. Quando você quer comemorar, festejar, você come. É isso aí. Você vem cansado do trabalho, você pensa, ah, chegar em casa, sentar no sofá e vou comer aquele lanche, sei lá, aquela pizza ou tomar aquela cervejinha, né? Você pensa logo em comer. E, nessa semana, eu vou mostrar para você que existem outras formas de alegria, de compensações, tá? E que nos deixam felizes, não só momentaneamente, mas também posteriormente. Então, não saia daí. Hoje foi só a nossa primeira aulinha. Esteja aqui conosco e eu te vejo no nosso melhor!